Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sem Filtro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem estado na vida de muitas pessoas e principalmente de muitas mulheres. É um assunto sério e que precisa ser tratado sem tabu e sem filtro, né? Nós vamos falar hoje sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. A minha entrevistada de hoje é a Aline, tá aqui mais uma vez. É a terceira, né? Contando que a gente gravou dois de uma vez. É, a terceira. Essa é a terceira vez da Aline no programa. Ela é psicóloga e ela vai explicar um pouco pra gente como que funciona essa dinâmica dos relacionamentos abusivos e tóxicos, né? psicologicamente. Então, muito obrigada, Aline, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Já é de casa. Ai, eu que agradeço. Já faz parte do Sem Filtro. Muito bom estar aqui. Vamos começar? Sim. Pelo começo, né? Pra as pessoas entenderem. O que caracteriza o relacionamento abusivo e tóxico? Existe diferença entre eles? Sim. A gente fala que todo relacionamento, ele pode ser tóxico. Nenhum relacionamento, ele é 100% bom. Então, todo mundo tem uma característica, né? Um pouquinho de toxicidade que a gente fala, né? E realmente tem uma diferença entre o relacionamento abusivo e o tóxico. O relacionamento tóxico, ele é aquele que normalmente a pessoa, ela tem atitudes, a pessoa, ela tem atitudes que ela não, ela não se dá conta que ela tem, né? Ela não faz por maldade, ela não faz por... com intenção. Diferentemente do abusivo. O tóxico, ele fica somente no campo psicológico e o tóxico, ele pode atingir todos os vínculos. Amoroso, familiar, trabalho, dos amigos. E o abusivo, ele tem um certo domínio sobre a pessoa. E ele sabe o que ele tá fazendo pra dominar. Ele sabe exatamente. É intencional. É intencional. Porque ele é calculista, ele premedita. Então, essas são uma das características, né? E o abusivo, o que a gente pode diferenciar também, é que ele insulta, ele xinga, ele maltrata. Diminui. Diminui. E ele tem essa questão do controle, né? Uma pessoa totalmente controladora. Como que a gente percebe que está vivendo um relacionamento tanto tóxico quanto abusivo? Antes, acho que antes da gente entender esses sinais, né? O perfil do abusador, né? Do perfil agressivo abusador, o que acontece? Ele tem um perfil muito... Ele é muito carismático, ele é muito amável, ele é muito gentil. E aí, o que acontece? Ele, de certa forma, ele domina a vítima. Ele deixa ela vulnerável. E a partir daí, a gente começa a perceber os sinais. Ciúmes excessivo, né? Controle, invasão de privacidade. E a gente começa a perceber essa invasão de privacidade quando eles começam a querer acessar senhas do celular, os e-mails, né? Então, eles estão sempre, de alguma maneira, tentando invadir. E a gente fala que dentro de um relacionamento, é natural que se preserve a privacidade, né? De cada um. Então, são chantagens emocionais. Quando um casal que tem filhos, o abusador, ele coloca os filhos na jogada, né? O dinheiro também acaba sendo um problema. Esse controle excessivo, né? De muitas vezes, não permitir que a vítima escolha, por exemplo, a atividade física que ela queira fazer. As roupas. Então, quando chega nesse nível, a gente já sabe que é um relacionamento abusivo. Existem exemplos de atitudes que a mulher ou o homem, né? Porque existem também mulheres tóxicas. Existem pessoas tóxicas, né? Não necessariamente que seja homem. Mas existe alguma coisa, um exemplo de que ele faça que é tóxico, que agride a pessoa, né? É, justamente por ele deixar a pessoa vulnerável, né? A diminuição da autoestima, por exemplo, né? Tanto do homem quanto da mulher. Os pensamentos, por exemplo, né? Sempre antes de fazer alguma coisa, a vítima, seja homem ou mulher, acaba pensando muito antes de fazer alguma coisa. Então, às vezes tem algum amigo, uma amiga que é muito próxima e ela começa a pensar que ela não vai poder procurar aquele amigo ou aquele familiar também como um pedido de ajuda, né? A vítima, ela fica num estado que ela se sente amarrada, se sente presa. Porque ela fica vulnerável, né? A situação. Eu acho que é muito sutil, né? Essa questão. Então, em qualquer uma das situações, por exemplo, eu já tive relacionamentos com a pessoa, nossa, você tá bonita e tal, mas você não exagerou na maquiagem? Nossa, é legal, você vai ter um programa legal, mas não vai te expor demais? Sempre te enaltece em alguma coisa, mas te derruba em outra. E você fica sempre, será que eu tô fazendo certo? Será que isso é certo? Ah, você se veste bem, mas você não acha que tá demais? Ou você não acha que você tem que ser mais adulto? Ou você tem que ser mais menina? Ou você tem que ser mais assim? Ou você tem que ser mais assado? E isso vai ficando no seu consciente e falar, meu Deus, eu acho que eu tô... Aí você vai deixando de ser você, né? Isso. Nessas situações. Isso que você tá relatando, ele é o início da perca do senso de identidade, que também é um dos sinais muito fortes dentro de uma relação tóxica ou dentro de uma relação abusiva. Por quê? É uma diminuição dos teus sentimentos, uma diminuição da sua autoestima, né? E eu sempre falo... Dos gostos pessoais. Exatamente. E aí, normalmente a gente fica um pouco assim, né? A opinião do outro sempre vale um pouquinho mais do que aquilo que a gente quer fazer. Então, essa vulnerabilidade que a gente tem, né? Pras relações, porque como eu disse, né? Nenhuma relação é 100% saudável, a gente acaba, assim, perdendo, né? Esse senso de identidade e aí a gente não faz mais por conta própria, né? A gente fica sempre se vestindo, se maquiando, né? Sempre a critério daquilo que o outro pode pensar de mim. É porque a gente percebe que às vezes a mulher termina um relacionamento e aí as pessoas em volta falam, nossa, mas você tá aí diferente e tal. Eu acho que ela voltou a ser ela, né? Porque começou a usar a roupa que queria, começou a sair pra onde queria, começou a ouvir a música que gosta. Eu acho que ela volta um pouco quando tem essa ruptura desse relacionamento, né? Ela volta a ser ela. Exatamente. Tem esse resgate. Hoje em dia a gente fala muito de violência emocional, né? Muitos especialistas tratam a respeito desse assunto, tem muita coisa na internet. Mas 20 anos atrás, a gente não encontrava disponível conteúdos a respeito desse assunto. Então não era algo tratado na mesa de jantar, não fazia parte das lições que os nossos pais nos davam dentro de casa. Então, aquelas pequenas pressões no sentido de você não pode fazer isso, você não pode ir até aquele lugar, você não pode ter essas amizades, você não pode se movimentar desse jeito, você não pode falar desse jeito, você não pode rir desse jeito. Eu acho que no primeiro relacionamento, seguia muito por esse caminho. E quando a gente é muito jovem também e tá começando a projetar os sonhos, a interferência entra até nesse planejamento. Você não pode sonhar com isso, isso não cabe a você. Mas você vai ser esse tipo de mulher, esse tipo de mulher, né? Você não vai rir desse jeito, você não vai se relacionar com essas pessoas. Mas por que você quer trabalhar naquele lugar? Você não precisa disso. É isso mesmo que você quer? E eu acho que aquelas pequenas violências, porque também tem gente que é muito astuta, né? É tudo muito encoberto. Então, às vezes a pessoa não precisa dizer pra você não vista essa roupa. Ela diz, nossa, mas você fica feia assim, né? Ou você não fica bonita assim. Ou você mexe no cabelo. A pessoa sabe que você fez alguma coisa, ou você usou uma maquiagem diferente. Em vez dela dizer que você não pode, ela olha pra você e fala, o que foi que você fez? Não tá bonito. Isso já vai minando a sua autoconfiança, seu poder de escolha, seu poder de decisão. Porque é alguém que você confia. Ou é alguém que você deveria poder confiar. E aí a pessoa tá dizendo que aquilo não é agradável, que aquilo não é correto, que aquilo não é idôneo, que aquilo não é bonito. Então, você vai se adequando àquela pessoa. E quando você tem relacionamentos tóxicos sucessivos, você vai se adequando a várias pessoas. Até que você chega num determinado ponto que você não lembra mais quem você era. O plano que de fato você queria ter, o sonho que de fato você queria ter, a roupa que de fato você queria usar. E o que eu acho muito preocupante é que quando você se adequa a essas pessoas e você conhece uma pessoa legal, você naturalizou tanto aquele comportamento tóxico, que quando você conhece alguém legal, parece que aquela pessoa é errada. E isso aconteceu comigo. Quando eu conheci o meu atual marido, eu olhava pra ele e falava assim, tem alguma coisa de errada com ele. Que hora vai dar ruim? Que hora? Que hora? Eu ficava esperando o momento em que ia dar muito errado. Qual que é o perfil da vítima, né? Da mulher ou do homem, da pessoa que se encontra no relacionamento abusivo? Que se deixa levar? Existe um perfil ou todo mundo pode estar em um relacionamento assim? Todo mundo pode estar. Porque quando a gente não tá num período muito legal, né? A gente começa assim, dá mais importância pra aquilo que o outro fala. E como normalmente, né? O abusador, ele tem esse perfil amável. Então ele vai sempre te tratar muito bem. E aí aquela pessoa se torna a pessoa mais importante da sua vida. Então você perdendo, principalmente o amor próprio, né? Que eu falo que sempre, né? Pras pessoas que eu já atendi, que atendo nessa situação, eu sempre falo que o amor próprio, ele é a corda que te puxa do fundo do poço. Por quê? A perca do amor próprio não me deixa... Ela vai me deixar mais suscetível. E aí eu vou viver em função do outro e não em função das coisas que eu quero, da minha liberdade. Eu me anulo, eu fico submissa, né? Então eu perco realmente, assim, todas as minhas características de identidade. Por que que é tão difícil sair de um relacionamento assim? Porque eu sei que demora muitas vezes pra pessoa entender que tá num relacionamento assim, né? Vai levando, levando e são sutis. O começo é sutil. Mas quando a pessoa percebe que tá num relacionamento desse tipo, por que que é tão difícil de sair? Porque normalmente o abusador, ele vem com aquele discurso de que você é a pessoa mais importante da minha vida, eu estou fazendo isso porque eu te amo, porque eu gosto muito de você, eu não quero te perder, né? Então, quando você já está dominada, essas falas, elas tomam conta, né? E aí você realmente não consegue sair, porque tudo, né? Vem com esse discurso de que, mas eu sei o que é melhor pra você. Eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu tô fazendo isso porque eu quero te ver bem. Quais são as consequências pra quem tá em um relacionamento desse tipo, né? O que que te traz pra pessoa psicologicamente? Normalmente essas pessoas, elas apresentam quadros de depressão, de ansiedade, né? Então, isso pode também evoluir pra quadros físicos e desenvolver doenças psicossomáticas. Busca por psicoativos, né? Medicamentos, né? Tarja preta, que a gente fala. E pode também desenvolver automutilação e também uma tentativa de suicídio. Porque como ela não consegue pedir ajuda, né? Porque o agressor, ele faz com que a vítima se afaste. É, afasta dos amigos, afasta da família. Ah, sua mãe, seus amigos querem ver a gente mal, não quer ver você feliz, não quer que o nosso relacionamento dê certo. Existe um discursinho pronto, né? E é um discurso que as mulheres, elas são as presas mais fáceis, né? Porque as mulheres, elas precisam de elevar a autoestima, né? Então, quando um homem vem e elogia, né? É fácil, né? De cair. Então, sem contar também nessa crise de identidade, né? Da perca de... da autoestima, né? Sem contar que essa pessoa, ela carrega culpas, né? Ela se sente muito culpada. E ela acha que ela merece aquilo que ela tá passando, né? Então, por isso que as consequências sempre são muito graves. Ou então que não merece coisa melhor, né? Ou que não vai encontrar um outro parceiro. Às vezes, a questão financeira também tem influência. É muito complicado, né? Você estar numa situação dessa pra sair é muito difícil. Exatamente. Como que a família, os amigos, as pessoas que estão em volta, os colegas de trabalho, quem percebe que essa pessoa tá sendo vítima de um relacionamento abusivo ou tóxico, como ter essa rede de apoio? Como chegar nessa mulher e falar, olha, você precisa de ajuda? Como que se deve fazer isso, né? Quando ela consegue ter esse contato, né? E ela estiver aberta pra entender que ela está num relacionamento, a família já pode, com a autorização da vítima, já fazer alguma denúncia, procurar de todas as formas. Acho que quanto mais pessoas que sejam dessa rede de apoio, esses amigos, familiares que são próximos da vítima, quanto mais eles procurarem orientar, falar pra essa vítima que eles estão percebendo alguma coisa de diferente, melhor. Mas a vítima precisa também estar aberta pra entender que ela está nesse relacionamento. Qual que é o pontapé inicial pra começar uma agressão física? Começa num xingamento? Como que é? Como que a mulher pode falar, olha, eu tô vivendo uma coisa que não é normal, esse relacionamento não é normal? Dentro dessas características, né, de ser uma pessoa muito fria, ele premedita e tudo mais, qualquer situação pode levar pra uma agressão física, né? Então, não tem, assim, algo muito específico, Larissa. Qualquer coisa pode se tornar uma comida que, sei lá, esteja fria ou um jantar atrasado, uma roupa que a vítima, que o agressor abusivo, ele não goste e ela, ah, eu vou colocar porque eu acho que ele vai gostar, ele, qualquer comportamento da vítima pode ser um gatilho pra violência física. Existe um perfil do agressor, como que a infância, o que que leva ele a ser, assim, talvez uma insegurança dele, ou é desvio de caráter? Porque, assim, é difícil a gente falar, até as pessoas podem falar, ah, tá passando pano porque é falta de caráter, então, a gente sabe que é. Assim, falando bem sem filtro, acho que quem faz isso com o seu parceiro, com quem você diz que ama, algum desvio de caráter tem, porque não é possível. Mas existe um perfil que a mulher tem que ficar esperta? Então, é muito difícil, porque normalmente eles sempre chegam com essa conduta de muito carinho. E depois, eles mudam, porque, como eu disse, né, eles, a... Primeiro, eles conquistam, né? Exato, é, ele tem um perfil muito sedutor. Então, ele faz tudo pela vítima, então, não tem como a gente falar assim, ah, é uma pessoa... Quem tá de fora, às vezes, pode entender, pode, olha, toma cuidado, né? Porque é uma pessoa, assim, muito sedutora, muito gentil. Mas, por ele ser tão envolvente, né, é difícil sair. Então, quando ele, né, ele deixa a vítima dependente, o que que ele faz? Ele acaba sendo mais frio, premeditador, e aí ele muda de comportamento muito rápido. Então, quando a vítima também começa a perceber, né, essas mudanças rápidas, bruscas de comportamento, é um sinal que ela pode ficar atenta de que, nossa, então, eu posso, assim, estar num relacionamento abusivo. Porque não é que não é normal, né, mudanças bruscas de comportamento. Mas, como que eu era tão sedutor, gentil, amável, e, de repente, eu estou, né... Grosseiro, agressivo. Diminuindo. E, geralmente, eles agem na autoestima da mulher, né, que é muito importante. Então, com traições, dando a entender que está traindo, é o celular que desligou do nada, não voltou pra casa, tem muito disso também. E a mulher começa, ai, não quero perder, então vou, né, fiz alguma coisa errada, estou tomando uma punição. Exatamente. Tem muito disso, né, dessa punição. Isso, ele faz... Isso está ligado no controle, né? Então, eu vou sempre te colocar numa situação delicada e vou te culpar por isso. E você já está, né, vulnerável, então você vai aceitar que, né, ele me traiu porque eu fiz isso. Quando, na verdade, quem precisa da mudança é ele, né? Mas é muito difícil o abusador procurar ajuda. É difícil ter essa mudança, né? É difícil. Porque a mulher, ela acredita, porque na nossa sociedade tem muito assim, ai, a mulher que faz o homem, olha, você viu só, ele sempre foi da farra e está com essa mulher, olha, ela mudou ele. Então, meio que joga na gente a responsabilidade de mudar um homem. Ai, ele é assim porque eu não consegui mudar e aí eu me sinto frustrada. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, saiba que é difícil essa pessoa mudar e procurar uma ajuda. É uma responsabilidade muito grande que nos passam, né, Larissa? Porque até mesmo em terapia é difícil a gente mudar a pessoa, né? Quem dirá um abusador que ele faz isso, né, por um desvio mesmo de caráter, por um não entender a conduta que ele está tendo ali. Porque pra ele é normal ele ter o domínio da situação, ele quer, ele domina o psicológico, né? Ele tem, ele busca esse poder, é isso que ele quer, né? Ele quer estar sempre por cima. Então, é muito difícil dele mudar, né? E a mulher, ela não tem essa responsabilidade. E ela precisa, se ela percebe que, né, não tá legal pra ela e acender aquela luzinha do alerta, né? Ela precisa buscar ajuda o quanto antes, né? Pra que isso não se estenda. É porque em muitos casos essa relação vai se levando, se levando, se levando e acaba aí nos números altíssimos de feminicídio que a gente tem no país hoje, né? Porque vai acumulando, a pessoa vai achando cada vez mais que é seu dono e quando tenta terminar a relação, acaba, né, acontecendo muita coisa, apanhar, enfim, até chegar ao extremo, que é realmente o feminicídio. Existe, pra mulher que conseguiu sair de um relacionamento assim, a gente sabe que todo relacionamento traumático faz a gente se fechar, né? Pra outros relacionamentos, porque a gente acha que vai ser tudo igual. Existe alguma coisa que a mulher possa fazer pra ela seguir a vida, né? Pra ela conseguir ter outros relacionamentos e não repetir, porque a gente percebe que repete o ciclo, né? Eu encerrei o relacionamento abusivo, vou pra outro relacionamento abusivo. Como fechar esse ciclo? É uma tendência, né? A repetição, né? Só que ela precisa buscar ajuda, construir essas redes de apoio, né? Claro, se possível, buscar a terapia, porque ela precisa resgatar a sua identidade, ela precisa resgatar o amor próprio, né? O amor próprio, ele é aquele remedinho que vai cicatrizar a ferida. Então, quanto mais ela se gostar, ela não precisa ter medo de se tornar uma mulher egoísta. Ela não vai ser egoísta, mas ela vai se amar, se colocar em primeiro lugar. Isso é o mais importante. Quando ela reconhece que ela estava num relacionamento abusivo, ela vai ter mais cautela, né? Ela não vai com tanta sede naquele rapaz que chegou, que foi gentil, que foi amável, porque ela já vai entender os sinais, né? Então, a mulher é vista como muito carente, né, Larissa? E a sociedade também julga um pouco isso, né? Ah lá, tá fazendo de novo. É, e pra todo mundo a gente é doida pra casar, é doida pra ter filho, aí chega uma certa idade e começa aquela pressão. Então, tudo isso vai jogando a gente pra um buraco, né? Pra relacionamentos desse tipo. É, e aí ela fica muito desconfiada, né? Porque, dependendo também do antigo relacionamento, ela demora muito também pra aceitar que ela pode ter um relacionamento bacana, uma coisa legal, né? Então, ela precisa, sim, se resgatar. Eu falo que sempre, em qualquer circunstância, terminou um relacionamento, saiu de um relacionamento, se olhe. Busque se conhecer, busque encontrar esse amor próprio, aumentar a sua autoestima, fazer coisas que você goste, né? E não permitir que ninguém, que absolutamente ninguém, tire isso de você. Acho que quando a gente tem o amor próprio, a gente passa a não aceitar ali a pequena coisa que passaria despercebida, a gente fala, peraí, eu não mereço isso. Por que? Por que que tá fazendo isso? Por que que tá falando assim comigo? Exatamente. Então, você consegue cortar o mal pela raiz ali logo no início. Você já viu que aquilo lá não é pra você, que aquela situação não te faz bem. Então, você já corta ali, né? E evita muitos males. É porque você fica atento aos sinais. Então, ficando atento aos sinais, você não vai permitir que aquele homem, ele tenha os mesmos comportamentos, porque você vai agir de forma diferente. Isso até inibe, né? Uma pessoa, a pessoa já viu que ali não se cria. Exatamente. Eu falo que não precisa também, né? Assim, ir com os dois pés no peito, né? Os extremos, né? É, mas pode sim, né? Tem que ir conhecendo, né? Nada de, ai, já começado. Não é que é errado, né? Mas, dá tempo de conhecer a pessoa, os familiares, os amigos. Alguém vai dar um sinalzinho de alguma coisa. Alguém que conhece, alguma frase vai soltar ali, que você já vai pegar no ar. Então, tem que ficar esperta. Aline, muito obrigada, mais uma vez, por ter aceito o convite do Sem Filtro, falar de um assunto que é tão importante, que cada vez mais a gente precisa falar, né? Com certeza. E você que assistiu o Sem Filtro até aqui, muito obrigada pela audiência. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau. Comecei a enxergar que tinha alguma coisa errada com os outros relacionamentos quando eu vivi um relacionamento saudável. E ai, eu comecei a comparar. Falei, meu Deus, por que eu não vivi isso aqui antes? A culpa era minha? Eu não consegui conquistar isso aqui antes? Ou estava na outra pessoa? Então, eu acho que começou a me abrir a cabeça quando eu vivi algo saudável. E depois a terapia. Porque aí na terapia você revisita, começa o processo de ressignificação. E aí, quando você precisa se perdoar. Porque não é só culpar o outro. É uma questão... Você entende a sua participação ali também. E aí você precisa se perdoar, se desculpar, entender que naquele momento você não era capaz de compreender, que naquele momento você não foi capaz de se proteger. Porque eu acho que num relacionamento saudável, o senso de autoproteção é muito importante. Isso a gente demora muito tempo para construir. Então, quando você entende que você não soube se proteger lá atrás, você se desculpa e fala, não, mas daqui para frente, quem vai definir os limites sou eu. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto